Em Veneza, na Itália, o turismo já começou a voltar de forma gradual. O nosso correspondente João Neto esteve na Cidade das Águas e traz novas informações. Porca miséria, estamos em Veneza, sim, Veneza, aqui é a ponte de Rialto. Agora é o João Neto, brasileiro. Bem, nós viemos aqui em Veneza, a Rede B, a equipe toda está aqui. A gente veio ver se tem aglomeração e também se as águas de Veneza estão limpas. Sim, aglomeração como antes não tem. Está um clima muito bom aqui, é de verão e as pessoas estão aproveitando, mas não tem aquela empurra-empurra, aquela coisa de Veneza de antes, não tem. A gente pode observar o seguinte, que tudo está aberto, tem muitas vagas no restaurante, não tem aquela coisa de pegar mesa, de procurar ficar na fila, não. Está tudo beleza e as águas estão muito limpas aqui em Veneza. Você pode ver o fundo do mar aqui. Olha, mostra aqui essa gôndola, está aqui na beira do rio, né? Quer dizer, isso aqui é mar. Do canal e a água, você pode ver lá no fundo, está muito limpa. Agora, também está visitando Veneza uma pessoa muito especial, é Papi Papelino. Eu quero saber dele, o que ele está achando de Veneza. Eu vou perguntar em alemão, porque ele vem da Suíça. La Suíça será muy querida aqui em Veneza. Papi, hast du gerne Veneza? Venedik? Ou seja, Papi disse que está muito feliz em Veneza, que está muito se divertindo. E João Neto, direto de Veneza, para a Rede B. Adorei o italiano, viu, João?